Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito, eu sou o Ariel e este vídeo também vai estar em destaque lá no Combo Infinito, então se você está assistindo esse gameplay e quiser ouvir as minhas impressões sobre o jogo, esse gameplay vai estar sendo usado de fundo lá no Combo Infinito, no canal oficial, então dê uma olhada lá também. Recebemos aqui o Dead Rising Remastered Deluxe, que é a versão nova desse clássico jogo aqui, e é uma franquia bastante adorada, tem 4 jogos, mas faz um tempo que não aparece, e agora a gente vai testar essa versão aqui, que inclusive na versão do PC tem diversas funcionalidades da hora, muita coisa mesmo, eu coloquei tudo no máximo possível, por algum motivo meu contador de NVIDIA não está funcionando, pode ser por conta da versão ser um preview, Essa aqui é uma build em desenvolvimento, que a Capcom nos mandou antecipadamente para podermos testar para vocês e mostrar no canal. Vamos lá, porque eu só tenho 30 minutos para mostrar para vocês o jogo, eu não posso passar disso, e a gente vai nesse modo 72 horas aqui para começar. Estou na versão do PC com tudo no máximo. Estou na versão do PC com o ladrão de NVIDIA. Deve ter gráficos de Resident Evil 2, por exemplo, também Resident Evil 4, é meio Nossa, já deve ser o Frank Eu não lembro do começo do jogo, mas do primeiro Olha, tá bonita Mamãe O que foi esse barulho? Mamãe O que foi, meu amor? Eu perguntei o que foi esse barulho Nada, querida Só atropelei um sapo bem grande Não atropelou, não Sapos não fazem esse barulho Mamãe, tá chato Eu quero abrir os olhos Seja uma boa menina e mantenha os olhos fechados como a mamãe mandou Tá bom, meu amor? Já mexi dinheiro no som pra vocês aí Mamãe Mamãe, eu vou te acabeça, mãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, acorda. Acorda, acorda. Mamãe, mamãe. Você tá bem? Tá tudo bem? Pai, Pai, Pai... Pai, Pai, Pai... Pai, Pai... Ai, Deus, Miga, Miga... Pai... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E ele é todo Ele é todo Desengonçado E vou Toma dança Merda Pelo visto você é o único jornalista Que conseguiu chegar aqui Quero só ver as fotos lindas Que vai tirar Pelo visto você é o único jornalista É dia 19 Posso até o dia 20 Você pode salvar seu progresso nos locais marcados com o disquete Como sofá de segurança ou banheiro público do chão Durante o jogo seu progresso será salvo automaticamente Salvar Não esqueçam de interagir aí no vídeo galera Quanto mais vocês interagem mais chance de eu trazer conteúdo pra vocês Principalmente aqui no canal de gameplay você tá um pouco parado Então espero que vocês interajam sempre O gameplay foi reformulado também né Nós temos um novo controle Controle que permite andar e atirar por exemplo Uma nova forma de se jogar né E eu tô achando o controle muito bom O personagem um pouco pesado Mas deve ser de propósito Pra ele também não ter como escapar tão fácil das hordas né No Dead Rising 4 Que é com ele também Ele é um pouco mais leve Pelo que eu me lembro Vou morder o braço dela Deixa eu morder tudo Lá são meio dia e vinte Uá Ah aqui onde tem Aqui tem as skins Eu tô com umas skins da hora aqui ó Leon Mega Man Nossa que doloroso Eu dou uma coisa a Rabbit O Leaker Nossa que esquisito Ué Isso aqui não me é estranho Olha o Dead Rising 2 O próprio Frank West Mas eu acho que pode ser o do 4 Não tenho certeza Meu Deus Vou com a do Lee Daqui Do lugar vazio Mano O gráfico tá bem bom Visual tá da hora Tô gostando A bússola na parte superior da tela Indica a distância e direção Em relação a qualquer furo Ou marcador Que você tenha colocado no mapa Furo? Essas trilhas sonoras da capa vão de zumbia da hora Aí, me dão aqui pro nosso Madonna Onde tá minha pequena? Sai da minha frente Você viu minha bebezinha? Eu não posso viver se eu não tiver minha cachorrinha perfeita Cadê minha Madonna? Onde é que ela tá? Madonna Madonna Que a honra Que bom Méssimo momento pra se apaixonar Ei Isso não é hora de ficar bapando nas gatinhas, filho Você tá querendo ser comido vivo pelos zumbis por acaso? O quê? Você disse zumbis? Dá uma olhada lá fora Se aquilo não são zumbis O que você acha que são? Desde a noite passada estão aparecendo mais Agora É só isso que tem lá fora É, mas olha pelo lado bom Zumbis São burros e são lenços A gente tá seguro aqui Então tá Quer fazer alguma coisa de útil? Dá uma andada pelo shopping Pega qualquer coisa que dê pra construir uma barricada E traz aqui Andale Vai Vai logo Tá chato Frank é um jornalista profissional E por isso é capaz de tirar fotos com a sua câmera a qualquer momento Contar câmera e tirar foto Alright Acesse fotos no menu pausa pra ver as fotografias que você tirou E aplicar diversos filtros Uma vez que seu número de fotos chegar a 32 As fotos anteriores serão automaticamente apagadas Começando pelas mais antigas Não dá pra falar com ela Mas agora Não dá pra falar com ela Deve ter muito disso lá no fundo do shopping Agora vai A gente tem que manter os zumbis fora do shopping Perfeito Isso aí Nossa, desbloqueei um traje A música do Resident Evil 2 Como que isso aconteceu? Não dá pra acreditar Vai ficar tudo bem A ajuda tá chegando Boa Toda vez que eu venho fazer compras com você Acontece alguma coisa que eu me lembrei Você pode ir parando Tem alguma ideia do que você pensa? Por que foi que me chamou até aqui? O que você tá pensando? Calma lá Eu nem sei do que você tá falando O que você tá fazendo? Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Mas que merda tá acontecendo aqui Corre Rápido Vamos Por aqui Todo mundo Vem por aqui Rápido Pela escada Vamos Tem alguém aí? O que é isso? Ah, eu acho que ele corre mais ou menos. Aaaaaaah! Bem legal as diferenças do jogo, eu acho, comparando as peças que eu joguei, né? Até com o 4. Cadê os outros? Eu não sei. Espero que tenha escapado. O que você está fazendo? O gráfico é muito bom. Os dutos de ar. Dá pra voltar através deles. E acho que aquelas coisas não têm inteligência pra entrar por aqui. Então é uma ameaça menos. Peraí! Tá pensando em voltar lá? Pra quê? Ei! 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 Bela câmera. Você é fotógrafo? Na verdade, eu sou sim. Frank West, fotojornalista. Posso ver algumas fotos, Frank? Parece que você sabe o que está fazendo. Quem são vocês, afinal? E o que estão... Tirei essa perto da entrada. Esse cara fez alguma coisa? Não. Mas obrigada por mostrar. Ei! A nossa conversa ainda não acabou. Só me diz quem são vocês. Sou a Jessie. O cara do duto de ar é o Brad. E isso é tudo que eu posso te dizer. Não lembrar ou não saber da história direitinho é muito bom. Você não está pensando em voltar ao shopping, tá? No seu lugar, eu não faria isso. Mas vocês jovens nunca me dão ouvir. Bom, galera, mas eu estou aí meu tempo já. Não posso mais continuar jogando nesse gameplay. Esse gameplay foi o gameplay do começo. E vocês lá no canal do Combo Infinito podem acabar vendo um pouquinho mais do jogo com uma parte mais de ação. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!